Oi, crianças! É bom estar com vocês. Vamos começar uma nova aula? Vamos aqui na nossa postila, the number two. Let's play dominos. Vamos jogar dominó? Então, as peças do dominos, que é o dominó, vocês vão destacar no material de apoio. Olha, aqui a teacher já retirou, né? Essas daqui que são as peças do dominos, que nós vamos precisar recortar, né? Aqui tem essas linhas que estão mais fortes, na cor mais forte. Então, aqui que nós vamos recortar para formar as pecinhas do jogo do dominos, ok? Então, a teacher vai recortar agora. Obrigado. Obrigado. Então, a teacher já recortou, já espalhou na mesa, e aí vocês vão escolher uma peça para iniciar o jogo. E ela precisa ser com duas figuras iguais, ou duas cabeças, ou duas mãos, tá? Head or hand. Então, você vai retirar essa peça e deixa do lado, porque ela vai ser para iniciar o jogo. Aqui, você vai virar para baixo, e esse jogo você precisa jogar com alguém, né? Você precisa de um parceiro. Então, você joga com o teu irmão, com a sua irmã, com o papai, com a mamãe, sabe? Para vocês jogarem em dois, ok? Então, você vai virar todas as cartas. Então, esse é o jogo do dominos, que é parecido com o nosso jogo do dominó. Porém, o dominos que nós estamos jogando hoje, ele veio com figuras que são as partes do nosso corpo, né? Partes do corpo. Agora, a teacher vai misturar as cartas, que vocês também vão misturar, né? Quando vocês viram, ó, vocês dão uma boa misturada. E vamos agora distribuir as cartas para os jogadores. Agora, nós vamos dividir 12 peças para cada jogador. 3, 6, 9, 12, ok? E agora, para o outro jogador. 3, 6, 9, 12. Porque no total são 24, né? 24 e 25, porque eu tirei essa aqui para nós iniciar o jogo. Para o início do jogo, você vai colocar a pecinha que você separou com a imagem igual, né? Ó, são duas mãos. E para iniciar, para saber quem vai começar o jogo, você faz o paro ímpar ou pedra, papel, tesoura, que vocês gostam, né? Então, aqui a teacher vai virar todas as pecinhas, porque nós precisamos saber quais são as imagens que nós temos. Mas, em casa, você não vai mostrar as suas peças para o seu parceiro, ok? Só aqui que nós precisamos saber quais são. Let's play Dominos. Vamos jogar dominó? Então, vamos iniciar. Aqui nós temos a imagem de hand, mão. Então, eu fiz o paro ímpar, né? Com o meu parceiro. Aqui as pecinhas estão viradas, mas em casa vocês não vão mostrar para quem está jogando com você. Então, como eu fiz paro ímpar, eu ganhei, ok? Então, eu vou começar. Hand. Eu escolhi essa pecinha aqui que tem hand. Eu vou colocar aqui. Agora, para o próximo jogador, ficou leg e hand. Então, ele vai escolher qual ele vai colocar. Então, no caso, o outro jogador escolheu hand. Então, agora, para a minha vez, ficou arm and leg. Então, eu vou ter que escolher. Eu vou escolher leg. Vou colocar aqui, ó. Leg. Agora, ficou feet and arm. Então, vamos ver aqui. Ó, vamos escolher. Eu vou escolher o feet. Colocar aqui, ó. Feet. Então, continua. Feet and arm. Então, vamos ver. Vou pegar aqui o arm. E vamos colocar aqui, ó. Arm and feet. Agora, ficou dois feet. Então, o jogador vai ter que ver se ele tem o feet. Ó, ele tem aqui, ó, né? Feet. Então, vamos colocar aqui. Eu escolhi colocar desse lado. Poderia ser aqui. Agora, é a minha vez. É o arm and feet. Eu vou escolher arm. Vou colocar aqui. Agora, ficou head and feet. Que é a vez do jogador aqui do outro lado. Então, ele escolheu colocar as figuras iguais. Head, aqui. Agora, é a minha vez. Desse outro lado, eu vou escolher o feet. Ó, tenho head and feet. Mas eu vou colocar aqui o feet. Aí, faltou. Então, e assim vocês vão jogando. E o primeiro que ficar sem as pecinhas na mão é porque ele venceu o jogo. E esse é o objetivo do Dominos, ok? É você colocar as suas pecinhas primeiro para você vencer o jogo, ok? Então, I hope you have fun. Espero que vocês se divirtam. Então, vamos agora nessa atividade. Learn more. Vamos aprender mais. Aprender mais sobre kids yoga. About. Sobre kids yoga. Do you know about kids yoga? E você sabe sobre alguma coisa sobre yoga para crianças? Porque kids yoga é yoga para crianças. Que kids são crianças, né? E a yoga, ela é uma prática que trabalha posturas de relaxamento, respiração. Então, e vocês sabem que ela foi, ela foi, surgiu na Índia há mais de 5 mil anos atrás. Então, já faz muito tempo, né? E aqui nós vemos algumas posturas que são realizadas na prática da yoga. Como por exemplo, tree pose, que é a pose da árvore. Ó, tree é árvore. Pose é a pose, né? É o movimento que ele está fazendo. É a postura. Tree pose. A postura da árvore. Aqui nós temos a postura da montanha. Mountain pose. Mountain é montanha. Pose é a pose, né? Então, mountain pose. É o movimento que ele está fazendo. Aqui embaixo nós temos child pose. Que é a posição da criança. Child pose. Aqui nós temos a posição butterfly pose. que é a posição da borboleta, onde você cruza as pernas, né? Então, essa é a posição da borboleta. Butterfly pose. Agora, nós vamos realizar essas poses, ok? Vamos fazer juntos? Let's practice yoga. Vamos praticar yoga? Então, agora eu vou fazer a tree pose. A pose da árvore. Vou colocar o meu pé na perna. Os braços eu vou colocar acima da cabeça. Da cabeça. Então, aqui eu formei a pose da árvore. Tree pose. E quando você forma a figura, você para e vai contar até 10. Porque yoga são movimentos parados. Porque ela vai alongar o seu corpo, ok? Então, você vai contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5. E conta assim até 10, ok? Now, let's do the mountain pose. Agora, vamos fazer a pose da montanha. Então, para a pose da montanha, você vai elevar os seus pés. Coloca a mão nas pernas. Eleva os seus pés e segura. Aí, você vai contar até 10. Volta e eleva a parte frontal dos seus pés. Assim. E volta lentamente. Porque você vai estar movimentando os calcanhares e a parte frontal dos seus pés. Ok? E agora, the child pose. Agora, nós vamos fazer a posição da criança. Então, você vai se agachar. Coloca as mãos um pouco para frente. Coloca a cabeça. E também, você vai ficar parado. E contando até 10. Então, assim. Porque ela vai estar alongando a sua coluna e os braços. Ok? Now, let's do the butterfly pose. Agora, nós vamos fazer a pose da borboleta. Para nós realizar a butterfly pose, nós vamos colocar os pés juntos. A planta dos pés juntos, né? Bem juntinho. E você também vai usar as suas mãos para pressionar. Para que a planta dos pés, eles fiquem bem juntinhos. Ok? Então, a pose, the pose, the butterfly, ela vai alongar a parte interna das suas pernas. E você também vai ficar nessa posição parada por 10 segundos. Você também vai contar até 10. Now, and this page. Agora, nessa página. Brain teasers. Então, nós vamos realizar a atividade. Break the code and draw. Então, nós vamos decifrar o código e escrever as palavras, né? Break é decifrar. Code é o código, né? And draw é desenhar. Então, vamos lá. Aqui nós temos o alfabeto, né? The alphabet. Então, esse é o alfabeto com todas as letras. E aqui embaixo, esses são os códigos. Então, que nós precisamos decifrar nas palavras. Por exemplo, aqui nós temos o pencil, o lápis. Então, a letra que você vai escrever é a letter B, letra B. Porque esse é o código da letra B, né? Então, o código da letra B é um lápis. Aqui nós vemos o book. Então, o código da letra C, letter C, é o livro. Então, aqui embaixo, nós agora, por primeiro, nós vamos escrever aqui dentro desses quadrados, que o de vocês, ele está em branco. E aqui estão os códigos que nós temos que decifrar. Break the code. Então, nós vamos agora realizar essa atividade. Por exemplo, aqui, ó. Nós temos uma imagem de um computador, né? Então, nós vamos ter que ver qual é a letra que esse código traz, né? Vamos lá. Então, o computador. Ah, nós vimos aqui, ó. Então, é a letra S. Letter S. Então, nós vamos voltar aqui e escrever. Letter S. Aqui temos um sino de Bell. Então, vamos ver qual é a letra que pertence a ele, né? Vamos ver. Aqui nós vemos, ó, o Bell, né? Letter T. Letra T. Então, nós vamos escrever letra T. Aqui nós vemos uma estrela, Star, né? Então, ó. Aqui nós vemos a estrela, Star. Vamos ver qual é o código da estrela para a letra. Vamos ver onde que está a estrela. Então, temos que procurar. Aqui, olha, né? Então, é a letra R. Vamos ali escrever a letra R. O outro desenho é um sol, né? Então, vamos procurar qual é a letra que vai, que o código traz. A letra E. Letter I. Então, essa é a letra que você vai escrever ali, né? Letter I. Aqui o sino novamente. Nós já procuramos, né? Sabemos que é letter T. Vamos colocar aqui letter T. Aqui nós temos o livro, book. Vamos ver qual é a letra que ele traz. Ó, letter C. Então, vamos escrever letter C. Aqui nós temos a imagem de uma gota de snow, né? Que simboliza snow, neve. Vamos procurar, então, onde será que está? Aqui, olha, né? Então, a letra é H. 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 Vamos escrever aqui, letter H. Então, nós já deciframos esse código, né? Que a palavra é stretch. Então, stretch é alongar, esticar, né? Então, essa foi a palavra que formou com, decifrando esses códigos. E aqui, nesse espaço em branco, você vai desenhar a parte do corpo que realiza esse tipo de atividade, né? Então, você estica os braços, as pernas. Então, você vai fazer o desenho aqui, por exemplo, né? Ó, dos braços, né? Stretch. Aqui com uma mão, né? Ó. Então, stretch. Então, você vai desenhar qual é a parte do corpo que nós deciframos o código, né? Então, vamos agora para a outra palavra. Então, iniciamos aqui com essa flor. Vamos ver qual é a letra que ela traz. Vamos ver. Ah, aqui, olha. Então, é a letter K, né? Letra K. Então, vamos colocar aqui dentro, nos quadradinhos que estão em branco para vocês. Ok. Aqui nós vemos um outro desenho. Vamos procurar, né? Esse desenho. Vamos ver qual é a letra. Aqui, ó. The letter I. Letra I. I. Vamos colocar aqui. Aqui o livro, novamente, né? Então, nós vimos que o desenho do livro é a letra C. The letter C. Aqui também é igual, né? Então, nós vamos colocar a letra K. The letter K. Aqui. Então, nós formamos a palavra Kik, né? Que é chutar. Então, esse é o código, né? Que trouxe a palavra Kik. Nós deciframos o código. Então, qual é a parte do corpo que você usa para chutar? São os pés, né? Então, você vai fazer aqui um desenho dos pés, tá bem? Agora, vamos aqui embaixo para essas outras duas palavras. Vamos iniciar, então, aqui, ó. Esse é um sino, né? Então, vamos ver qual é a letra que ele trouxe. Sino está aqui, ó. Letter T. Então, nós vamos escrever a letra T, né? Letter T. Aqui nós temos esse desenho. Vamos encontrar, então, né? Onde está? Aqui, olha. Então, ele trouxe the letter O. A letra O. Então, nós vamos escrever letter O. Aqui, ó, né? Nós vemos aqui que são óculos, glasses. Vamos ver qual é a letra que nós vamos escrever. Glasses. Aqui, ó. Glasses. É letter. A letra U. U. Letter U. Vamos escrever. U. Aqui é o book, né? Nós já vimos. Que é a letter C. Aqui também o desenho da Snow, né? Que nós já procuramos, que é a letter H. Então, aqui nós formamos a palavra TOT, que é tocar, né? Então, deciframos o código e escrevemos a palavra TOT, que é tocar. Então, aqui vocês vão desenhar também qual é a parte do corpo que a gente utiliza para tocar, né? Então, você vai fazer aqui o desenho. Seriam as mãos, né? Então, você vai desenhar. Vamos iniciar aqui, ó. Aqui tem um desenho, né? Vamos ver qual é a letra que vem com esse desenho. Vamos ver aqui. Ah, ok. Aqui, ó. É o J. J. Letter J. Então, nós vamos escrever. Letter J, né? Aqui nós temos os óculos. Nós já vimos que ela é a letra U. Letter U. Vamos pôr aqui. Essa daqui é um desenho novo, né? Vamos procurar. Aqui em cima, no alfabeto. Qual será o desenho, né? Aqui, olha. Letter M. Que é o M, né? M. Então, vamos escrever. Aqui. M. E aqui tem esse desenho de uma estrela também. Vamos ver qual será. Vamos procurar, né? Aqui, olha. É igual. Então, é a letter P. Letra P. Vamos colocar aqui. Letter P. Então, nós deciframos o código e escrevemos a letra Jump, né? Então, essa é a palavra Jump, que é pular. Então, você também vai desenhar aqui qual é a parte do corpo que a gente utiliza para realizar esse movimento de pular. Ok, kids? Aí, vocês desenhem aqui dentro dos quadrados que estão em brancos. Ok? Então, nessa atividade, nós vemos os nossos personagens em uma aula de música. E a música que eles estão dançando é The Hooky Cookie. E essa é uma música tradicional e favorita. E ela trabalha a coordenação motora, a atenção e também as partes do corpo. Parts of the body. Então, vamos dançar juntos a música? Let's go! Vamos lá? And now, let's do The Hooky Cookie. Let's dance! Vamos dançar? Let's do The Hooky Cookie. 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 Ok, kids, we're done for today. Nós acabamos a nossa aula por hoje. And we finished the third, two months. Nós acabamos o nosso terceiro trimestre. Congratulations! Parabéns! I'll see you next week. Vejo vocês na próxima semana. Kisses! Bye, bye! Bye, bye! Bye! Amém.